Goianos e Goianas, meus únicos patrões, seu empregado público Jorge Cajuru, estou senador, mais uma semana, como fazemos há um mês, neste ano de 2023, percorrendo o estado de Goiás e neste ano todos os 246 municípios terão a minha presença. A minha obrigação é qual? É chegar, como aqui em Cristianópolis, terra de Iris Resende, de Marília Mendonça, tenho muita gratidão por Cristianópolis, depois vou para Pires do Rio e Pameri, enfim, este fim de semana será assim, vendo o que eu fiz em cada cidade, os recursos que eu mandei e de que forma que as prefeituras estão trabalhando, na saúde, nas 17 frentes da saúde que eu não abro mão, esse é o meu papel, essa é a minha obrigação, Deus e saúde a todos e a todas, um ótimo final de semana e vamos pé na estrada, viajando e fazendo o nosso dever, agradecidíssimo.